Amor, oi, vem aqui, é o que? Porque a minha cabeça doente, ô gente, mas tu tá sentindo o que? Ai, não sei, tá doente, tu não quer dar um chazinho pra mim, não? Tu quer chá de que? Eu quero um chá Só tem, só tem de erva doce e camomila, só tem esses dois Não quero nenhum dos dois Então de outro não tem, não Tem sim, eu quero um chá específico que eu quero Que chá é esse que eu não conheço? Chá de picão Oxe, mas tu não tá com dor de cabeça? Tô, mas você tem pra me dar esse chá Eu tenho? Tu não tem nem esse chá não pra me dar não? Não, não acredito não, tu com a dor de cabeça, tu ainda pensando nisso Tô pensando, porque a cabeça tá doendo aqui em cima, não é? Meu Deus do céu, nem nessas horas da doença tu esquece isso É como se fosse um antibiótico, sabe? Mas se você quer, então vamos embora então Olha, chega, minha cabeça tá fazendo assim, ó Então se você quer Só que tem uma coisa que tá fazendo mais assim do que a cabeça Por isso que eu quero é chá Então vamos embora então, você não quer ir? Vamos Depois a gente fica reclamando que a cabeça tá doendo mais ainda Porque eu vou dar um chá pra você bem dado Bem dado É bem dado mesmo Tá fora Pensa num chá bem dado Tchau